Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, o celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando E joga as ruas vão pro ar e volta pra sereira E joga as ruas vão pro ar e volta pra sereira E vem! Me diga, qual animal você seria? Eu acho que eu queria ser um crocodilo pra viver o dia a dia Eu acho que eu seria um crocodilo, ele é um bom exemplo Porque na cadeia alimentar dele tá no topo, ele se adapta ao tempo Só que eu fico pensando, o crocodilo vira bolsa, ele vira lacoste Então eu não queria ser ele, mas eu também não queria ir no fantoste Eu queria ser ele seu bonzinho, aquele lá que vocês sabem qual é Que cheira o peixe que fica drogado, o zé O bagulho é diferente, cê tem que pensar, mano, que nem um animal Mas eu penso igual gente, que é um animal, só que ele é racional Um animal que não pensa, pois ele acaba acusando os animais da sua natureza Mano, acho que eu só fosse um animal, não queria ser presa Mas o mundo é cruel, você sabe que eu faço, não me meu papel Moro em Itaquara, sou corintiano, eu seria um gavião, só que é fiel O cabreão que é fiel, que foi crescido no pabril não Passa cima rapaziada Vamos aleparar a vocês seria, gente, esse parceiro do Vasco Joga com a foto aí, mulher O que mal seria? O que mal seria? O que mal seria? O que mal seria? 3, 2, 1... FIMA! Qual animal seria? Isso daí quero me perguntar Um dia sim eu não vou empabuar Um dia sim eu peixe pra nadar Mas eu tô mais pra pedador Se eu tô na savana eu sou leão Se eu sou um peixe eu posso nadar Mas também pedador eu sou um tubarão E se eu tô do ano eu posso ser gravião E fazer um balcão Mas eu posso ser também um frango que fica no chão Mas é um frango que é fico Porque quando tem outra opção Eu posso ser qualquer coisa que eu faço Eu posso me mostrar igual um padrão Eu posso ser um todo desanimado Posso virar um botão E quando eu tô de mano Com certeza minha voz ninguém vai estar pensando O ser humano ele com certeza é um animal racional E pensa mais que os animais Os animais nem o faz igual Só que quando eu tô aqui eu sou um animal Eu vou te falar Deu que matar os MC negros quando eu não quero Pra me alimentar Eu sou tipo animal Eu nasço pra ser predador E eu sou tipo humano humano Mas não o que segrega a guerra E nasceu pra ser salvador Isso, vamos, vamos, vamos Palmas, 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 palmas Sem medo, sem medo Sem medo, sem medo Que bravo Sem medo de ser feliz Pode fazer barulho, é isso mesmo Vamos pra votação Rápido e rasteiro na praia que aconteceu O tema foi Qual animal você seria? Certo? Barulho pra um só com vontade Não gostou? Palminha, atenção na votação Barulho pra quem gostou das imagens de AJ Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens de Basque Pra um só e com vontade Pra um só e com vontade Eu sei que vocês podem É o AJ É o Basque Mão No visual Mão esquerda, direita, plantas, eu cortoco Pra quem gostou das imagens do AJ Não vou contar no visual É isso mesmo Pode abaixar, pode abaixar Mão esquerda, direita, plantas, eu cortoco Quem gostou das imagens do Basque AJ AJ Certo? AJ 1 a 0 Segundo round Tudo que vai Volta O tema Vai ser o tema que a Karinzinha tinha falado aí, mano Por que eu mereço estar na final, mano? Por que eu mereço estar na final, certo? Esse é o tema O AJ vai começar Perdão, o Basque começa Joga uma ponte aí, joga uma ponte aí Assim que final, hein? Você é louca, recebeu um coelho Levanta a paeira, levanta a paeira, rapaziada Não perder nada pro resto Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É que a noite é mais escura Pra tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem 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 Porque eu mereço estar na final Isso é uma coisa que tá lembrado Maior campeão desse ano E também maior campeão do ano passado Me mantém sendo campeão E eu anjo como campeão Toda vez que eu venho aqui Enquanto eu também não Quando eu não tô Ninguém vai Me passa no ranking Enquanto eu tô Ninguém vai Manda mais uma ponte Sabe por que eu mereço ganhar? Porque eu mereço ser campeão E também por que eu não faço diferente aqui desse irmão Eu mando hot constante Rima por rima Com certeza E eu tô rimando E eu não ganho o grito com uma rima Só porque eu falo que eu sou caritiano Eu tô falando e a jota Eu não vou te julgar Isso daí eu tô falando com merecimento Por chegar Tipo Com a constância De toda semana Me rimando cada dia E a gente não se engana Sabe por que eu mereço estar na final, mano? Porque eu sempre faço por onde É porque eu quero ser melhor hoje Porque eu tô sempre melhor do que ontem Por que eu mereço estar na final, a jota? Rima de três Dois Um Rima Eu acho que você escolher se você merece ou não Não é da sua pessoa Quem tem que escolher é a facete Descente que mandou rima boa Eu não posso ter ganhado vários rankings Só que eu tô aqui vivo hoje E essa é a minha chance Uma pessoa quando ela acorda Ela tem chance de mudar sua vida Ela tem chance de acabar Você pode ver toda perspectiva E hoje eu vim Pra mudar a minha vitória Por isso que eu quero estar na final Pra eu mudar a minha história Fazer uma história escrita É um livro Que tem vários capítulos Mas nem um campeão foi feito só de títulos Se você for ver títulos Também é um problema Porque foi campeão de bora Mas não é cedo Ayrton Senna É É você ser mais singelo Quem ficou em segundo tá vivo Tipo Rubinho Barrichello Tem vários títulos na sua instância Mas ele não é lembrado Esse é o reconhecimento De você ter realmente esforçado Uma curva não me limita Uma batalha não faz MC Eu acredito que essa tripla É você tá aqui Sabe por que eu mereço estar na final? Porque eu não meto louco Porque no round de tema Eu não uso pra julgar os outros Vamos ver agora Qual que é das ideias É só você olhar Tem gente dizendo não Tem gente dizendo sim Gerecracia Certo parceiro Então vamos votar Por além de rima Muito barulho Para as rimas de basque Ayrton Senna Leva batida no mesmo passinho Muito barulho Para quem gostou das rimas de ajota Ayrton Senna